... sobre filosofia. Você começa a ler aquilo e fala, puxa, mas eu entendo essa argumentação dele, eu conheço isso, eu reconheço. Você vai estudar, vai aprofundar o estudo daquilo, e com o passar do tempo você vai ter uma rememoração de que você foi um colega daquele autor. Você viveu no século XV e você foi colega dele. Então aquele estudo é natural para você, porque você estava lá naquela época e se participou daquele estudo, de certa forma. Então o estudo, o contato com o novo, o contato com a coelição humana, o contato com novas experiências, permite que a gente vá se situando. Pô, mas eu já conheço isso. Por exemplo, tem gente que tem afinidade com um país específico. Olha, eu adoro a Escócia. Mas Escócia, o que Escócia tem a ver aqui? Não sei. Eu adoro a Escócia. Nasci assim, toda vez que eu ouvia o time da Escócia jogar futebol na TV eu gostava, toda vez que eu vejo alguma coisa sobre a história da Escócia, eu adoro. Não sei por quê. Pesquisar isso. Isso é um indício. Se não existe nenhum estímulo nessa vida que predispôs a isso, é um sério estímulo. E é, volto a lembrar que são situações, são exemplos que desmistificam aquela visão do parapsiquismo. Isso é parapsiquismo também. Sim, isso é parapsiquismo. Porque o termo parapsiquismo, ele vem de psiquismo. O que é o psiquismo? É o conjunto de toda a nossa cognição, toda a memória, todas as informações que a gente gera, através dos nossos sentidos. Parapsiquismo é todo o conjunto de cognição, memória, informações que a gente gera e armazena, a partir dos nossos sentidos extrafísicos. Então, tudo que é captado através do extrafísico, desenvolve o nosso parapsiquismo. E ele pode ser desencadrado de maneira simples. Um contato com a pessoa. Você vai conhecer uma pessoa e fala, puxa, mas de onde eu conheço essa pessoa? Dá a impressão que eu conheço há um século, há um milênio. Então, tudo isso é informação que a gente traz para a nossa experiência pessoal, para desenvolver o nosso parapsiquismo. O parapsiquismo, ele se faz de... o desenvolvimento do parapsiquismo se faz através de informações simples, que algumas pessoas valorizam muito e outras banalizam. Em que contexto se insere o Brasil nessa história? Isso é interessante para a gente trazer para a nossa realidade e tomar o nosso... orientar o nosso caminho futuro aqui no Brasil. A própria constituição, a formação do Brasil, ao longo dos séculos, desde 1500 para cá, é uma formação muito miscigenada. Essa miscigenação que ocorreu no Brasil, ela permite, ela... até nem permite, ela nos obriga a conviver com o diferente o tempo inteiro. Então, existem diversas culturas, diversas etnias, todas convivendo juntas no Brasil. Cada um trazendo a sua bagagem de séculos de história. E nessa mistura, se formou uma cultura em que a liberdade de expressão é altíssima. Então, a liberdade de expressão na nossa cultura brasileira, que é alta, e diria que é uma das mais elevadas do mundo hoje. Se você for comparar, por exemplo, para os Estados Unidos, que defende, diz que é uma democracia, procure um jornal de esquerda nos Estados Unidos. Não existe. Então, até certo ponto, os americanos têm liberdade de expressão, mas é limitada. Dentro de um espectro limitado. Eles podem ir desde os progressistas ali, que é mais ou menos o pessoal do Obama, até os conservadores, que é o pessoal dos republicanos ali, do George Bush. Mas você tem um espectro limitado. Você não pode ir muito além disso. Um ateu nos Estados Unidos, por exemplo, sofre preconceito. Sofre preconceito. Aqui no Brasil, já há mais espaço para essa liberdade de expressão. Somado a isso, existem diversas vertentes, vamos chamar assim, espiritualistas, espiritualizadas, que desde 1800, 1700, vieram do Brasil. Então, existem vertentes de influência africana, existem as vertentes espiritualistas, que são de origem europeia, o kardecismo, etc. Isso formou no Brasil uma cultura propensa a, não diria assim, estudar, desenvolver, mas pelo menos aceitar o parapsiquismo. Hoje, no Brasil, você fala, não, eu sou um sensitivo, eu aplico técnico, eu saio do corpo. As pessoas não se choquem com isso. Em algumas outras culturas, se você falar isso, provavelmente você vai preso. Então, ainda existe isso hoje. E foi exatamente isso que permitiu, que essa naturalidade que permitiu que se desenvolvesse no Brasil ciências específicas para estudar o parapsiquismo. O próprio professor Waldo Vieira, que é o propositor da projeciologia e da conscienciologia, ele disse, olha, eu tinha a condição de montar, de fundar a conscienciologia, a projeciologia em qualquer lugar do planeta. Eu conheci diversas culturas, eu fui para a Ásia, eu fui para o Japão, eu conheci a Europa toda, eu passei uma temporada nos Estados Unidos, eu conheci. E eu não achei um lugar que me desse mais liberdade que o Brasil. Por isso que eu criei raiz aqui, para essa ciência. Então, o Brasil, ele tem um terreno muito fértil para esse tipo de estudo. A gente precisa aproveitar isso, a gente não sabe como é que vai estar daqui a 50, 100 anos, a gente precisa aproveitar isso hoje para aprofundar, enriquecer e ampliar esse estudo. Porque, na medida que a gente aprofunda esse estudo e expande, divulga ele por meios de comunicação, como a gente está fazendo agora, a gente permite que diversas outras pessoas venham a ter conhecimento sobre o assunto, desenvolver o seu parapsiquismo, ter mais autonomia, avançar na sua evolução pessoal e ajudar os outros. Porque nesse planeta nós vivemos num sistema em que um ganha quando todos ganham. Se um ganha sozinho, não funciona. Não vai funcionar nunca. Então, esse é o princípio básico da interassistencialidade. Nós queremos agradecer muito a sua participação, professor João Ricardo Schneider, pelas informações. E num outro momento nós podemos voltar a debater esse tema, trazendo ainda mais conclusões para os nossos ouvintes. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Nossa programação encerra aqui. E não se esqueça de acompanhar a Rádio Consciência Livre com o oferecimento do restaurante Grifo Comê, deliciosa comida caseira a peso, na Praça de Alimentação do Shopping JL, no CAEC, na Cognópolis. Academia Bioatividade, menos é mais da bio. Adquirindo qualquer plano, você ganha o mesmo período de graça. Parcelas a partir de R$ 33,00 mensais. Simples assim. Um abraço enorme para você, a melhor das energias e voltamos no próximo encontro. Programa Consciência Livre é uma produção de Comunicons.